Música Vamos supor que seu planejamento financeiro tenha sido um sucesso. Você conseguiu quitar suas dívidas e ainda sobrou dinheiro. Parabéns! O próximo passo é decidir o que fazer com o dinheiro economizado, dando início à estratégia número 3, ou seja, ampliar a riqueza, acumular capital e aumentar o patrimônio. A riqueza segura resulta da poupança contínua, é o somatório do que se poupa, resulta em grande parte do que se vai acumulando gradativamente ao longo da vida. Você e sua família devem reunir-se para rever as metas que estabeleceram durante o exercício que fizemos anteriormente, para curto, médio e longo prazos. Você pode utilizar o dinheiro que acumulou de duas maneiras principais para gerar mais dinheiro, rendendo juros em aplicações bancárias ou através de investimentos. Dentre as aplicações bancárias estão a caderneta de poupança, os fundos de investimentos, chamados de FIFI, e os certificados de depósitos bancários, os CDBs. As aplicações desta natureza são chamadas de poupança. Geralmente são feitas com o objetivo de juntar dinheiro, visando ao investimento e à aquisição de bens no futuro. A outra forma de fazer o dinheiro render é através de investimentos, aplicando-o em bens imóveis como casa, objetos de arte e ouro, ou na compra de títulos financeiros em instituições credenciadas para isso. Você pode aplicar em bens imóveis, simplesmente para valorização, com a compra de lotes, por exemplo, ou pode adquirir imóveis para alugar, aumentando o patrimônio no presente e assegurando uma renda futura. Não é nosso objetivo, nesse videocurso, descrever cada um dos tipos de investimentos disponíveis no mercado, pois eles são muitos e as regras sofrem variações com o tempo. Todo investimento envolve riscos e, portanto, exige que o aplicador esteja devidamente informado. O mais aconselhável é que você procure se informar com um especialista ou com seu agente bancário e discuta com ele todas as possibilidades para que possa tomar a melhor decisão para o seu caso em particular. O mais aconselhável é que você procure se informar com um especialista ou um especialista ou um especialista ou um especialista.